Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estamos chegando daqui a pouco em Bauru para fazer o primeiro show Vamos lá 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 Tu tá ok Tu pede um exemplo e aí o tio que vem aqui me chama, eu vou ali e dou play Vamos lá Faz três horas ou mais Pra mim tanto faz Se a terra parou Vai Esquece do chão Enquanto tiver som Pra te levantar Saiu a noite pra se divertir Sem se importar do que estava por vir Fala Tu tá ok 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 Nobody Nobody Beloved Alan 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 Amém.